Hoje Não se deixa louca Faz assim Um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada Vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim Que hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém clope em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não Foi brincar nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar Hoje ninguém clope em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje É hoje É hoje eu tô querendo te pegar Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Cheguei 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 chegando bagunçando a zoa toda E que se dane Eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zoa toda E que se dane Eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar Apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira Falcione conspira Pra despertar Quem sabe canta aí vai Se não gosta Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta Se existe chorar Mas saí de casa pra causar Cheguei Cheguei Chegando bagunçando a zoa toda E que se dane Eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá Cheguei chegando bagunçando a zoa toda E que se dane Eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá Pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei, cheguei.